E a Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução que exige que Israel desocupe territórios palestinos em até 12 meses. A medida foi elaborada pela representação palestina nas Nações Unidas. A resolução recebeu 124 votos a favor, enquanto 43 países se abstiveram. Israel, Estados Unidos e outras 12 nações votaram contra a proposta. Lembrando que não há poder de veto na Assembleia Geral. A resolução não é vinculativa, ou seja, o órgão não tem como garantir o cumprimento das medidas, mas tem peso político. O texto usou como base uma decisão de julho da Corte Internacional de Justiça. O tribunal considerou ilegal a ocupação israelense em territórios que formam a Palestina e exigiu a saída o mais rápido possível. A discussão nas Nações Unidas acontece há poucos dias do início da Assembleia Geral da ONU, com a participação de 193 países. Como tradição, o presidente brasileiro será o primeiro a falar no plenário.